Salve, Curveiros Firmeza! Voltamos aqui para o Aras Tuiuti, voltamos para o lugar de onde a gente saiu mais leve, descer lá, descer na curva lá, esse autódromo aqui é, cara, um lugar maravilhoso, eu recomendo a todo mundo que tiver a oportunidade de vir para cá, e o que eu estou sentindo agora é uma felicidade imensa, poder voltar para cá com o carro pronto, daqui a pouco a gente vai estar andando, está um frio, está um frio legal aqui. Se for novo no canal, inscreva-se, deixe o seu like, eu estou liberando o clube de membros, e esse clube de membros vai te dar bastante benefício aqui embaixo, vou fazer uma live na hora do churrasco, para trocar uma ideia. E bem, é por aqui, por aqui, o que aconteceu? Para quem não sabe, pode assistir esse vídeo aqui, mas eu vou resumir para vocês, freiei na placa de 50 metros ali, uma pinça minha travou mais que a outra, isso aí foi corrigido, e nunca travou mais que a outra, eu perdi o carro completamente, e aí eu vim lambendo tudo aqui, até eu parar aqui. Então aqui a gente tem a marca da roda, aqui foi a roda, que bateu no chão. Quase capotei o carro, quase perdi o carro, mas dos males o menos pior, eu acabei saindo do carro ileso, o carro também não foi muito danificado, porque o carro acabou só perdendo o para-choque, as grades, o que mais me chateou foi as grades, eu tinha acabado de colocar todo o set de grades com o meia, tanto do GTI, do radiador, como as inferiores dos milhas, né? Vou fazer o que? Lá no play? Tem que brincar, velho, tem que brincar, é isso que eu estou aqui fazendo, velho. É uma satisfação, é um prazer, é o meu meio de viver, tá ligado? Tem uma galera que gosta de ficar indo em encontro, eu também gosto muito, mas o que eu mais curto é montar o meu projeto para eu poder tocar na pista. Eu evoluí tanto como piloto, principalmente, como também o próprio projeto, né? Eu tentar entender cada vez mais a dinâmica do meu carro, cada vez mais de como é você evoluir um carro, né? Como é que você pega, por exemplo, eu no meu caso, que peguei um Polo 1.6, totalmente, totalmente original, E eu transformei ele, praticamente, em um carrinho esportivo, né? Agora só falta um pouquinho mais de motor, né? Mas de resto... Cara, olha como isso aqui é bonito, velho. Vem pra cá, ó. Animal, né? E agora entrou um V8, vamos ver se vê o V8 entrando aqui. Que tal a bolonha? Reconstruído. Cara, eu vou falar pra vocês, né? No começo eu fiquei um tanto quanto chateado, né? Em relação a ter perdido as grades e tudo mais. Eu vou falar pra vocês que eu tô gostando bastante dessa nova frente do carro. O que vocês acham? Vocês preferem a anterior? Ou vocês conseguiram se adequar com essa daqui? Quem fez essa reconstrução pra mim foi a NASCAR. Funilaria em São Paulo. Se você precisar de funilaria, conta com os caras. Fala que você veio pelo Curva 1, que você vai ser super bem atendido. E uma coisa bacana que eu quero mostrar pra vocês aqui, nessa frente, é isso aqui, ó. Isso aqui é terra do barranco lá de baixo. Mesmo lavando, não sai. Eu acho isso muito bacana, né? Tipo, tô carregando aí. Além de memórias, tô carregando a terra do barranco que a gente bateu. É a marquinha? É. É galera, tá na pista, tem esse risco. Mas é o lugar certo pra acelerar e é isso aí. Voltou, vai acelerar de novo, vai curtir, vai ser show. Thomas é quem tá organizando aqui o evento. Toda vez que tem evento aqui no nosso Curiti, que ele faz, eu divulgo pra vocês. Não consegui divulgar por vídeo, mas tô sempre divulgando os stories do Instagram, os stories aqui no YouTube. E a próxima vez que tiver, vamos juntos. É isso aí. A brincadeira entre amigos, que algumas vezes a gente acaba abrindo pra novos amigos, né? É o lugar certo pra acelerar, pra brincar, pra evoluir na pilotagem. Então a gente tem toda a estrutura de pista. A gente tem o apoio aqui do Aras Turti. Da Tech Pets, que é um puta parceiro nosso. Entendeu? Mercado Maquin também, que sempre ajuda a gente. Então é isso aí galera. Na próxima espero vocês aqui. Valeu. Você treinou isso aí, né? Eu não. Olha que legal ali, ó. Chevetinho turbo. E não é um chevetinho turbo não, é um chevetão turbão. Ele tá com um 2.0. Do Astra. Oito válvulas. Tem uma turbina aí, podemos falar que é uma .50. E é um carrinho aí muito bacana. Injetadinho, anda de programável. Aqui é freio do? Do Astra. E atrás também? É, mas com a pinça de estacionamento do Audi. Olha que legal. Com o freio do traseiro também é do Astra, com a pinça de estacionamento do Audi. Acho que essa aqui é a mesma que eu uso no Polônia. É a mesma que eu tô indo no Polônia. Pena que você não vai andar hoje, hein? Hoje não, hoje eu tô... Hoje tá de boa. É, tô de boa instruada. 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 Qual que é o nome do senhor? Edson. Prazer, viu Edson. Ok, eu que agradeço a sua atenção. Mostrar meu carrinho. Vai precisar mostrar. Projetinho suído, atuado. Dois anos pra fazer. E ainda não terminei não. Ainda falta o blocante que eu não achei. Ah é? Pra comprar, é. Preciso comprar. Que câmbio que você tá usando aqui? O de 5 marchas é do Astra. Do Astra não. Desculpa, do Omega. Câmbio do Omega. Do Omega. Do Omega 2.0? Do 2.0 mesmo. Que já aguenta, né? É, pra aguentar esse treinquinho não vai bem. 265 com 1.8 de pressão. Olha, 2.65 na roda? É. Então tem mais do que eu imaginava. É. Ficou, é. Você falou que você tava andando com 1 quilo, né? Andando com 1 quilo porque... Se não dá problema pra biela aí, né? Hum. Entendeu? Porque a minha biela não é feijada. Ah, sim. Na verdade, o motor todo dia é cara de careta. Só tem só pressura hoje. Injeção, pressurizou. Já vem que vem. Animal. É peso, né? Relação peso pro motor. Exatamente. É o que eu falo pra todo mundo. O Chevette já é um carro divertido original. Já dá pra brincar. Aí você bota o motor 2.0, pô, melhor ainda. Agora o motor 2.0 turbo. Um velhinho de 72 anos, não dá pra acelerar ainda, pô. Quantos anos? 72. 72 anos? É, 40 anos de pistas, né? É verdade. E não largo isso porque é uma adrenalina, né? Que animal. Mas é bom, é bom. Muito legal. Parabéns. Parabéns aí. Eu quero ver aí esse carro andando. Vamos ver. Você vê, na próxima vez eu venho. Na próxima vez? Na próxima vez eu gastei muito nele e eu tô meio sem grana. Nesse esporte, por mais barato que seja, é caro. Num esporte é super caro, não tem nada de barato. Tá bom, então. Tamo junto. Obrigado. Obrigado, amigo. E aqui nós temos um carrinho também, peso pena, muito bacana. Beleza. E é um Aguerf mesmo? É. Que legal, cara. Ele é turbo? É turbo, é um 4 turbo. 16 val. É o mesmo motor do T-Jet? Ele é diferente do T-Jet o motor, a injeção também. É o cabeçote, na verdade. Eu não sei as diferenças específicas, assim. Mas ele tem mais potência do original. Tem 167. Que legal. Aí tá original, tem só um Big Back ali e um Downpipe. Não tá original só aqui não. Só aqui não. Mas é isso, cara. Legal. Dando uma conferida na aberta aqui, que ele usa adaptador. Ah, sim. Tem que conferir sempre. É bom. E que roda bonito, hein? Casou muito com o carro. Muito legal. Mediu já nele, deu 180 só. É bem conservativo. Legal. O Big Back é importante falar, né? O Big Back é o... Serve pra enganar a sua injeção original. Então não é um remato. Esse carro não tem um remato. Ele tem um Big Backzinho, que é o aparelhinho da onde quer. Da média lá dos Estados Unidos. Que legal. Aquele caixinho. O Big Back gringo aí. Em cima da bateria. Ó. Aqui, ó. Muito interessante. Motorzinho cofre, cara. Muito apertadinho, mas que bonito que é. Essa capa de motor aí. É outra coisa. Parabéns aí, mano. Muito legal. Então é isso, Curveus. Obrigado pelo apoio. Obrigado pela força. O canal Curvão vem crescendo bastante aí. Todo dia tem vídeo. A gente já bateu aí 170 mil inscritos. A gente vai crescer muito mais. O Polonha, depois daqui, vai receber a FuelTech FT500, que veio da loja da RS Performance. A gente vai fazer a passo a passo. Vou mostrar pra vocês tudo que eu precisei comprar pra poder fazer essa instalação. E é basicamente isso aí que eu posso falar pra vocês. No próximo vídeo, vamos ligar o Polonha e entrar pra pista. E vou falar pra vocês aí como é que o carro tá se comportando. Tamo junto. Deixa o seu like e inscreva-se no canal. É nóis. Cause… So tell me what you want. Tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. No, no, no.